Um jovem palestiniano não resistiu aos ferimentos sofridos durante a celebração de ontem do Nakba, o dia do êxodo e da criação de Israel. Apesar dos confrontos entre palestinianos e as forças de segurança israelitas, o adolescente terá sido ferido por um colono judeu, segundo uma testemunha. Nos confrontos, fontes oficiais deram conta de três feridos ligeiros para ambos os lados. Uma fonte médica palestiniana referiu que 30 pessoas ficaram feridas. Há 63 anos, a criação do Estado de Israel levou mais de 760 mil palestinianos a fugirem do território. Hoje são quase 5 milhões os descendentes. Face ao simbolismo do dia, as autoridades egípcias aumentaram a segurança na região. No Cairo, centenas de pessoas protestaram em frente à Embaixada de Israel, exigindo o fim do cerco a Gaza e a criação de um Estado palestiniano soberano.